Fala pessoal, tudo certinho? Eu sou o Eric Scarios. Nessa aula eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para tocar suas primeiras músicas. Então se você nunca teve um contato com o piano, é sua primeira aula de música, assiste esse vídeo até o final, pois tudo que eu te passar aqui hoje, a gente vai aplicar e você já vai sair dessa aula tocando sua primeira música. Então nós vamos aprender as 7 notas musicais, reconhecer as notas no piano, aprender sustenido e bemol, os números dos dedos, cifra, relação entre cifra e acorde, acorde maior e menor, clave de sol e vou te ensinar a primeira música. Então é muito conteúdo e você ainda vai ganhar um PDF dessa aula. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber quando vamos estudar música, são as 7 notas musicais, que provavelmente você já deve ter ouvido falar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas são as 7 notas musicais que a gente precisa decorar. Porém, o que a maioria não sabe, é que você também precisa decorar de trás para frente. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Por quê? Quando a gente for ler uma partitura ou tocar uma música no piano, nem sempre as notas vão estar no sentido ascendente, Dó, Ré, Mi e Fá, Sol. Se às vezes você precisa tocar uma nota anterior, você precisa pensar ao contrário também. Então faça esse treino na sua casa e pense nas notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. E fica repetindo isso até você ficar bem fluente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Deixa isso bem fluente, pois é muito importante. Agora que você já aprendeu as sete notas, tanto no sentido ascendente quanto no descendente, vamos reconhecer essas notas aqui no teclado. Perceba que aqui nós temos um conjunto de duas teclas pretas e um conjunto de três teclas pretas. Essas vão ser as nossas referências para achar os nomes das notas aqui no teclado. Então, se você visualizar o conjunto de duas teclas pretas, você vai ver que a nota que vem antes desse conjunto é a nota Dó. E o conjunto que tem três teclas pretas, a nota que vem antes dele é a nota Fá. Isso é importante que vocês decorem também. Então, achou o conjunto com duas teclas pretas, nota Dó. Achou o conjunto de três teclas pretas, a primeira nota que vem antes dele é a nota Fá. Sabendo isso, nós vamos contar essas notas aqui no piano. Então, você vai ver, nota Dó, na sequência Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e começaria tudo de novo. Então, o máximo que você precisa decorar aqui para tocar um piano que tem 88 notas, são apenas sete notas musicais. Perceba que essas teclas pretas também têm nomes e são chamadas de sustenidos ou bemóis. O sustenido é representado pelo símbolo do jogo da velha, a nossa atual hashtag. E o bemol é representado por um B minúsculo, que vai depois da nota. Assim como vocês conseguem visualizar aqui em cima. Então, se eu penso em sustenido, eu sempre penso para a direita. Então, aqui eu teria um Dó, Dó sustenido. Ré, Ré sustenido. Mi e Fá não tem, por enquanto. Na direita, Fá sustenido. Sol, Sol sustenido. Lá, Lá sustenido. E chegamos na tecla Si. Se nós quisermos voltar agora pensando para a esquerda, nós pensaremos em bemóis. O conceito de quando usar um ou outro é um conceito um pouco mais avançado, que a gente vai aprender um pouco mais para frente. Por enquanto, fica muito mais fácil você pensar para a direita, sustenido, para a esquerda, bemóis. Então, se eu estou aqui na tecla Si e eu preciso voltar, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol e assim por diante. Ah, Eric, mas se eu estou no Lá e estou pensando em uma direita, eu tenho Lá sustenido, Se eu estou no Si, eu estou pensando para a esquerda, eu tenho Si bemol. Mas é a mesma nota? Sim, é a mesma nota. A diferença vai ser a hora que a gente vai aplicar uma ou outra. Mas a princípio você pode chamar do que você quiser no momento. Tanto sustenido ou bemol. Elas têm o mesmo som, apesar de levarem nomes diferentes. Vamos fazer um exercício agora. Vamos localizar as notas Dó aqui no piano. Então, você localiza as duas teclas pretas e a primeira nota que vem antes dela é a nota Dó. Ah, vamos procurar mais uma. Eu tenho aqui duas teclas pretas. A primeira nota que vem antes dela é a nota Dó. Achei duas teclas pretas. A primeira nota que vem antes dela é a nota Dó. E assim por diante. Ah, Eric, e se eu quisesse a nota Sol? Eu localizo a nota Dó e conto. Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Cheguei na nota. Seguindo. Lá, Si e começamos tudo de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Começa tudo de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e tudo de novo. Conseguiram entender? Qualquer dúvida, vão deixando aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês e tirando as dúvidas, tá bom? Então agora nós aprendemos as sete notas musicais subindo e descendo. Aprendemos como reconhecer essas notas no piano. E agora vamos falar sobre o número dos dedos. Para nós pianistas, para não ter que falar, ah, toca a nota Dó com o dedo médio. Toca a nota Dó com o lindinho. Nós estabelecemos um nome fixo para todos os dedos. Então chamaremos eles por números e vai ser sempre de dentro para fora. Dedão, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 e dedo 5. Dedão sempre dedo 1, dedinho sempre dedo 5, tá? Então quando você for se referir a um dedo específico para alguém, você vai falar o número dele. Ah, toca a nota Ré com o dedo 3. Eu sei que eu vou ter que usar esse dedo aqui. Então, dedo 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Para as duas mãos é a mesma coisa. Dedo 5 e dedo 1. Se você chegou até aqui e esse vídeo está te ajudando, deixa o like para ajudar no meu trabalho e esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas. Beleza? Seguindo agora, nós vamos aprender as cifras. Que são o nome universal que nós chamaremos essas notas. Dó, ré, mi, fá, sol, la, si. Se nós sairmos da América Latina, você não vai usar esses nomes. Dó, ré, mi, fá, sol, la, si. E sim, A, B, C, D, E, F, G. Para quem é um pouco mais velho, lembra que na década passada existiam muitas revistinhas de teclado. Onde você encontrava várias cifras para você tirar as suas músicas. O problema é que todo mundo acha que a primeira nota musical é a nota Dó. E na verdade é a nota Lá. Tanto é que a primeira nota do piano, que é o instrumento que possui a maior tessitura, ou seja, ele tem a nota mais grave e a mais aguda no mesmo instrumento, ele começa pela nota Lá. Então, se nós pensarmos no Lá com a letra A, fica muito mais fácil. Veja. Lá, letra A. Si, letra B. Dó, letra C. Ré, letra D. Mi, letra E. Fá, letra F. E Sol, letra G. Então, vamos de A a G. Fazendo Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Sol. A, B, C, D, E, F, G. Então, pense sempre que a nota Lá é a letra A. E a partir dela, você consegue contar as outras notas. Tá bom? Beleza, Eric, mas por que eu preciso aprender essas cifras? As cifras, geralmente, estão relacionadas aos acordes. Então, quando aparece uma cifra em cima de uma música, significa que você vai ter que tocar um acorde. O que é acorde? O acorde será o acompanhamento da mão esquerda, tanto no teclado quanto no piano. Eu vou dar um exemplo. Vou tocar a música Asa Branca, sem acordes. Agora, eu vou fazer essa música com acordes também. Percebeu como já mudou completamente a música? Ela ficou muito mais cheia, justamente por isso. Então, é isso que a gente vai aprender agora. Acordes. Eles são o coração da música, a base da música. Sem eles, a música vai ficar muito vazia. Então, é isso que a gente vai aprender agora. Existem quatro tipos de acordes. Na aula de hoje, a gente vai aprender dois, que são os maiores e menores. Os maiores estão relacionados a músicas alegres, sensações de alegria, por exemplo. São dois acordes maiores. Um Dó maior e um Fá maior. E se eu usasse agora acordes menores? Eles geralmente são usados para músicas tristes. Por exemplo. Olha como eu mudei completamente a Asa Branca, tá? Colocando uma tecla preta na mão direita e mudando os acordes da mão esquerda. Então, vamos entender a regra de todos os acordes agora. Então, para fazer acordes maiores, nós temos a regra de quatro teclas mais três teclas. Como assim, Eric? Nós vamos contar, por exemplo, da nota Dó. Eu quero fazer um acorde de Dó maior. Então, eu vou contar todas as notas. Porém, não só as teclas brancas. Eu vou ter que contar as teclas pretas também. Então, eu tenho que pensar na nota que está do lado do Dó. Que é o Dó sustenido. Na sequência, Ré, Ré sustenido e Mi. Então, vamos contar quatro teclas. Um, dois, três, quatro. Cheguei agora na primeira parte do meu acorde. Eu tenho o intervalo de quatro teclas. E agora, eu preciso de um intervalo de três teclas. Então, eu vou contar a partir da próxima. Um, dois, três. Então, eu fiz a conta aqui agora. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Quatro teclas mais três teclas. Eu tenho qualquer acorde maior. Vou dar um outro exemplo para vocês. Um acorde de Ré. Eu pego a nota Ré. Vou fazer a mesma contagem. Quatro teclas. Um, dois, três, quatro. Agora, eu preciso de um intervalo de três teclas. Então, vamos lá. Um, dois, três. Eu tenho um acorde de Ré maior. Mais um exemplo. Acorde de Mi. Mi maior. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro teclas. Mais três. Uma, duas, três teclas. É isso, pessoal. Agora, vocês sabem fazer qualquer acorde maior no piano ou no teclado. A regra para os acordes menores é exatamente o contrário. Três teclas mais quatro teclas. Lembrando que os acordes menores, geralmente, dão essa sensação de tristeza na música, tá? Então, vamos pensar. Eu quero um Dó menor. Então, eu vou contar três teclas. Um, dois, três. Mais quatro. Um, dois, três, quatro. É isso. Então, agora eu tenho um acorde de Dó menor, que possui um intervalo de três teclas, mais quatro teclas. Vamos fazer o acorde de Ré menor. Tenho a nota Ré. E vou contar. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Tenho aqui, agora, então, o acorde de Ré menor. Três teclas, mais quatro teclas. O último, acorde de Mi menor. Achamos a nota Mi e vamos contar. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Pronto. Você tem aqui o acorde de Mi menor. Através dessa metodologia que eu desenvolvi, o Piano Evolution, tudo fica muito mais fácil. Você não vai precisar chegar em casa e decorar o acorde de Dó. Na semana seguinte, decorar o acorde de Ré. Você vai aprender uma regra e aplicá-la aos demais acordes. Com isso, você sabe fazer qualquer um. Tá bom? Então, é essa a metodologia que eu desenvolvi, chamada Piano Evolution. Quem chegou até aqui, deixa o like, pessoal. E escreve aqui nos comentários, acorde. Para eu ver se você já chegou até essa parte. Agora, estamos na reta final do que a gente precisa para tocar nossa primeira música. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre partituras. Você vai sair daqui hoje sabendo ler partitura também. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é dar nome a esse conjunto de cinco linhas que você vê na partitura, que chama pauta ou pentagrama. É um conjunto de cinco linhas, contando sempre de baixo para cima. Então, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. E quatro espaços aqui no meio. Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço e quarto espaço. Sempre contando de baixo para cima. Então, temos aqui o pentagrama ou a pauta musical. Vamos ver agora um símbolo que a maioria de vocês já viu, mas muitos não sabem para que serve. Fala se você nunca viu esse símbolo. Esse símbolo é clave de sol. Para que serve uma clave, Eric? O que é isso? O que é clave de sol? A clave de sol, assim como todas as outras, existem três tipos de clave. Clave de sol, clave de fá e clave de dó. No teclado ou no piano, nós usaremos duas. Clave de sol e clave de fá. Por enquanto, a gente vai aprender a clave de sol e as cifras. E a gente consegue tocar somente com a clave de sol e as cifras também. Quando eu tenho a clave de sol em uma partitura, eu sei que, automaticamente, a segunda linha é a nota sol. Então, a clave de sol serve para nos dar uma referência da nota sol. Então, eu sei que quando eu tenho essa clave, a segunda linha é a nota sol. Agora, lembra que a gente falou lá no começo da aula que a gente precisava saber os nomes das notas ao contrário também? Vou explicar o porquê agora. Digamos que aqui, agora a gente já sabe que a gente tem a nota sol. Se a gente tivesse que pegar a notinha que está nesse espaço aqui, qual é a nota que vem antes do sol e não depois? Então, eu tenho que vir lá. Si, lá, sol, fá. Então, temos aqui, ó, a nota fá. E se eu tivesse que continuar contando para trás, na primeira linha? Si, lá, sol, ou fá está no espaço, na linha temos o mi. Então, vocês viram como é importante que a gente saiba tanto as notas ascendentes como descendentes, justamente para chegar mais rápido a essas notas, tá bom? Essas três notas, tanto a nota dó, quanto a nota sol, quanto o outro dó, são notas de muita referência no piano. A gente vai acabar usando muito essas notas. Porém, não vamos falar desse dó aqui de cima hoje, tá? Dentro do e-book, vocês vão poder estudar um pouco mais. Porém, eu vou explicar da nota dó até a nota sol aqui na clave. Então, ó, sabemos que aqui nós temos a nota sol, ó, contando para trás, fá, mi, ré e dó. Esse dó tem esse risquinho aqui, porque ele tem uma linha chamada linha suplementar. Não vamos entrar nesse detalhe hoje. Mas pense que esse dó é o chamado dó central. É o que divide o teclado. Esse é o dó central. Daqui para cima, eu tenho o clave de sol, mão direita. Desse dó para baixo, eu tenho o clave de fá, mão esquerda ou cifra. Então, esse primeiro dó aqui, ele vai dividir o piano em duas partes, tá bom? Então, nós vamos tocar esse dó. Na sequência, temos a nota ré, mi, fá e sol. Até aqui. Para quem está aprendendo no teclado, esse dó aqui é o terceiro dó da esquerda para a direita. Então, você vai contar um, dois, três, tá bom? É o terceiro dó da esquerda para a direita, o dó central. Para quem tem um piano em casa, nós vamos contar um, dois, três, quatro. É o quarto dó. No piano, como tem mais teclas, você vai ter um dó antes dele ainda, tá? Então, aqui temos a nota dó, ré, mi, fá, sol. Essas cinco notas, a gente vai decorar e já vamos aplicar ela em uma música. Então, ó, primeira linha, suplementar. E o símbolo que aparece aqui? Ah, mas ali em cima tem uma bolinha preta com uma haste. Lá embaixo tem uma bolinha branca. Isso se dá ao tempo que você vai permanecer na nota, tá? Na música que a gente vai aprender hoje, vocês não precisam dessa informação. Isso a gente vai ver nas aulas futuras aqui do canal. O mais importante é que vocês acertem a nota, beleza? Porque essa música, muita gente já ouviu. Então, vocês não vão precisar ler o ritmo, apenas as notas. Porque o ritmo, todo mundo já conhece. Muito bem. Chegamos à nona sinfonia. E agora, a gente vai usar tudo o que a gente aprendeu hoje para conseguir tocar essa música. Então, vamos lá. Aqui em cima, nós temos a letra C. Vamos lembrar qual acorde que representa a letra C? Se o Lá é a letra A, Lá, Si, Dó, A, B, C. Então, temos aqui um acorde de Dó. E o G? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A, B, C, D, E, F, G. Então, temos nessa música apenas dois acordes. O Dó e o Sol. Vamos ver como montar esses acordes no teclado. O Dó, então, a gente vai fazer aquela contagem de 4 mais 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Eu tenho aqui as notas Dó, Mi e Sol. Você pode até anotar essas notas no PDF depois. Você imprime o PDF e anota em cima as notas do acorde. Então, quando aparecer a letra C, você vai tocar as notas Dó, Mi e Sol. Com os dedos 5, 3 e 1. Então, você vai tocar uma nota, esse dedo pula uma nota. Toca uma nota, esse dedo pula uma nota, toca uma nota. Então, você vai tocar assim. Esses dois dedos vão ficar levantados. Então, você vai tocar com o 5, o 3 e o 1. As notas Dó, Mi e Sol. Agora, no acorde de Sol, que é o G, nós temos as notas. O Sol está aqui. E aí, a gente vai contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, tocaremos as notas Sol, Si e Ré. Beleza? Podem anotar ali em cima da letra G, Sol, Si e Ré. Porque você sabe que toda vez que aparecer o G, você tem que fazer esse Sol, Si e Ré, que é o acorde de Sol maior. Esses números aqui embaixo, representam os dedos que vocês vão usar. Então, ali na primeira nota, que é a nota Mi, e eu já vou deixar essa dica para vocês. A primeira nota dessa música é o Mi. Então, a gente vai contar a partir desse Mi, tá bom? Então, usaremos o Mi com o dedo 3. Mi de novo. Dedo 3. Fá, que é a próxima nota. A sequência, a nota que vem depois do Mi. Na sequência, temos a nota Sol. Dedo 5. Sol. Sol de novo. Qual é a nota que vem antes do Sol? Fá. Mi. Ré. Dó. Dó. Ré. Mi. Mi. Ré. 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 Faça o seguinte. Pausa o vídeo agora e tenta ler essas notas. Então, você vai fazer, ó. Pausou o vídeo? Beleza. Agora, vamos ver se você acertou. Mi. Mi. Fá. Sol. Sol. Fá. Mi. Ré. Dó. Dó. Ré. Ré. Mi. Mi. Ré. Ré. Ponto. Tocando. Essa é a mão direita. E agora com a mão esquerda, Eric? Vou fazer um pouquinho pra cima, pra não cruzar as mãos, ó. Quando eu tiver a letra C, eu tenho que tocar o acorde de Dó, certo? Está aqui. E eu vou fazer isso junto com a nota Mi. Ó. Então, eu toquei essas quatro notas segurando o acorde de Dó. Ó. Mi. Mi. Fá. Sol. Agora, aqui, eu tenho outro Sol. Porém, eu tenho que mudar a minha mão esquerda pro acorde de Sol. 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 E eu continuo as outras notas. Fá. Mi. Ré. Chegamos aqui no C de novo, que é o acorde de Dó, com a nota Dó. 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 Ré. Mi. Mudamos novamente para o acorde de Sol, com a nota Mi. Mi. Ré. Ré. Essa é a primeira linha, tá? Fazendo um pouco mais rápido. E aí Agora, vamos para a segunda linha. É o mesmo conceito, tá? Começamos aqui no Mi com Dó. Mi. Fá. Sol. Agora, na letra G, temos o acorde de Sol. Sol. Fá. Mi. Ré. Acorde de Dó com Dó agora. Dó. Dó. Ré. Mi. Vamos para o acorde de Sol, com a nota Ré. Ré. Tó com Dó. E no último Dó aqui, eu tenho o acorde de Dó novamente. Então, agora que você já aprendeu tudo isso, e você entendeu a minha metodologia, e como eu passo isso para os meus alunos, existe a possibilidade de você também aplicar tudo isso aí da sua casa, e conseguir sempre os mesmos resultados. Eu montei um treinamento online completo, ensinando tudo sobre o piano, desde o zero até o nível avançado. Esse curso se chama Método Piano Evolution. Ele é 100% digital, e você consegue acessá-lo de todos os dispositivos. Celular, computador, tablet, de qualquer lugar que você tiver com acesso à internet. Então, além dessas aulas gravadas, que vão do absoluto zero até o nível avançado, você também vai ter acesso a uma mentoria para tirar todas as suas dúvidas em grupo com um dos tutores do meu curso. Então, não são apenas aulas gravadas. Você vai poder tirar as suas dúvidas e ter um acompanhamento. Porque o que mais tem na internet, são cursos onde os professores jogam as aulas lá, e o aluno que se vire. Aqui não. Você vai ter um acompanhamento e vai poder tirar todas as suas dúvidas. Esse curso está no primeiro link da descrição. É muito mais barato do que você imagina aprender piano. Então, o acesso ao meu curso está com preço promocional. Não sei por quanto tempo, mas eu vou conseguir segurar esse valor. Porque você vai ter, além das aulas online, uma mentoria para tirar as suas dúvidas. Então, corre lá e dá uma checada no preço. E se você quer também o e-book, que vai ser disponibilizado de forma gratuita para todo mundo que chegou até aqui agora, é só digitar o seu e-mail aqui nos comentários que eu vou enviar para você. Te vejo na próxima aula. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho